Olá, vamos aprender hoje um bloco de patchwork chamado cabana de toras. Cabana de toras, aí como vocês podem ver bem na foto, ela tem um centro, um quadradinho com cor quente. Nesse caso aqui eu estou utilizando a cor vermelha e esse bloco tem o seguinte significado. Cabana de toras, porque ele lembra assim como são posicionadas as toras empilhadas para se fazer uma casa. E esse centro avermelhado ou uma cor quente que você possa usar é considerado o centro da casa. Como se fosse uma lareira, que de um lado do bloco eu tenho cores claras e do outro lado eu tenho cores escuras. As cores claras a parte que ilumina e as escuras a sombra por conta desse fogo da lareira. Então, vamos ao bloco? Primeira coisa, você precisa escolher um tamanho das suas tiras. Aqui eu escolhi tiras de 4 cm. Então, eu inicio sempre com dois quadradinhos, um da cor vermelha de 4x4 e um do mesmo tamanho na cor clara, 4x4. Aqui eu já vou fazer dois blocos ao mesmo tempo. Então, vamos aprender como que a gente faz também esse bloco em série. Então, antes de iniciarmos, eu quero mostrar pra vocês que esse bloco de patchwork, como qualquer outro, pode ser feito com retalhos mesmo. Desde que seus retalhos também estejam bem organizados. Aqui, olha, eu consegui fazer rolinhos por cores. E eu ensino esse método aqui pra vocês de organizar seus retalhos em tiras, inclusive, lá no meu Instagram, Fabiana de Atelier. É só você acompanhar também nessas redes sociais que você vai ter muitas dicas de costura. Se você ainda não for inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva, tem bastante dica aqui. Tanto de patchwork quanto de costura criativa. Então, vamos dar continuidade. Aqui eu já tenho um costurado, eu vou costurar o próximo. Aqui uma dica muito legal e algo muito importante. Todo bloco de patchwork é preciso você fazer a costura com pontos pequenos. Então, eu estou fazendo aqui com o número 2. Mas pode também ser um pouquinho menos que o número 2. Para iniciar, então, eu coloco sempre um pedacinho de tecido. Porque nos meus blocos eu também não faço retrocesso. Então, se você já está com a costura pequena, o retrocesso não vai ser necessário. E dessa forma, não atrapalha também o andamento do seu bloco. Então, eu inicio nesse outro tecido, que é uma espécie de rascunho. E já emendo a costura na próxima peça. Vamos abrir essa costura. Você não necessariamente precisa ir ao ferro, pode usar um vincador ou mesmo a unha. E vamos virar aqui essa margem de costura para o lado mais escuro. E vamos vincar essa abertura aqui e a margem de costura para o lado mais escuro do tecido. Então, eu já tenho os dois centros, porque eu estou fazendo aqui em série esse bloco cabana de toras. Após essa costura, vamos pegar a mesma cor de faixa que nós já estamos trabalhando e vamos dar continuidade. Então, eu coloco aqui a minha faixa mais próxima à máquina e já posiciono da seguinte forma. A cabana de toras pode ser formada, inclusive, no sentido anti-horário. Normalmente, esse sentido. Então, eu continuo a costura pro meu lado esquerdo. Então, eu tombo... O tecido direito com direito. Podem fixar com alfinete ou mesmo segurar. E já coloco o próximo. Também, um pouquinho distante, questão de milímetros, só pra eu conseguir depois refilar com folga. Alinho bem com a faixinha, são faixas de quatro centímetros, e inicio essa costura. Fiz as duas costuras. Vou levar lá na minha base. E vou refilar. Alinho bem conforme o corte do tecido. Também alinhando aqui, olha, conforme o risco. Tanto aqui na lateral, quanto aqui no corte do tecido. Abro agora as costuras. E vamos dar continuidade. Se eu já utilizei aqui dois tecidos claros, agora eu vou continuar com as emendas com dois tecidos escuros. Então, vou trocar a minha faixinha. Vou pegar essa cor aqui, e vou dar continuidade, então, pro sentido anti-horário. Ele vai ficar nessa posição. Então, eu tombo esse meu tecido, que já estamos formando o bloco. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. Bem, olha, pra que lado que vocês vão continuar. Eu sempre continuo onde tem emendas no tecido, pra não me perder. E vamos refilar da mesma forma. Olha lá, já formamos nosso primeiro quadrado completo aqui. E ao redor do meu quadrado central, que é o coração da minha casa, ou da minha cabana. Por isso, ele tem esse significado. Geralmente, tons avermelhados, tons quentes em geral. Aqui nós já temos uma volta completa, e vamos dar continuidade. Acabei o tecido, dois tecidos escuros, eu vou voltar nos tecidos claros. Vou pegar outra estampa minha de tecido claro, e vou posicionar da seguinte forma. Podem colocar aqui mais próxima a máquina, pra não confundir aonde você vai dar continuidade. Então, se eu fiz duas laterais escuras, agora eu venho com duas laterais claras. É sempre essa lógica. Tombo aqui, e aqui eu raciocino da mesma forma. Olha lá, duas escuras, e aqui eu venho com duas claras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui nós já vamos finalizar. Estou na última faixa do lado escuro do meu bloco. Já posicionei no local certo, vou virar aqui, porque fica muito mais fácil pra gente costurar e prestar bem atenção aqui, olha, na margem de costura. E aqui está meus blocos de cabana de touras. Fizemos ele em série, porque eu fiz os dois ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica, é muito linda, você pode aplicar aí em almofadas, colchas, mantas, em frente de bolsas e muito mais. Aproveite as dicas, se inscreva no meu canal e esteja acompanhando-as sempre também nas redes sociais, no Instagram ou na página do Facebook. No endereço, logo aqui abaixo. Se gostaram, deixa um joinha aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva. Também deixa o sininho lá do lado direito ativado. E aí toda vez que eu postar um vídeo, você já vai ficar sabendo em primeira mão. Então, até um próximo vídeo e que Deus te abençoe.